A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, espero que você esteja bem. Olha só, já imaginou se tivesse como você tocar uma música, ou várias músicas, com apenas dois acordes? Na verdade, existe, existe várias músicas que você pode fazer, vários louvores. Aqui eu vou te mostrar um louvor, apenas um louvor, nessa aula aqui. Um louvor muito bonito, que marcou gerações, marcou aí a vida de várias pessoas, com apenas dois acordes e um ritmo, aqui com a outra mão. Vou te mostrar isso aqui nesse vídeo aqui. Se você gosta de violão, esse aqui é o canal certo. Aproveita e se inscreva aí, pra você não perder nada. Olha só, e se você também quiser ter um canal no YouTube, vou deixar pra você aí as melhores dicas, né, que eu separei aí, pra você crescer um canal no YouTube, né, ou nas outras redes sociais também, é, muita gente não sabe, mas eu tenho vários canais aqui no YouTube, monetizados, né. Não divulgo aqui, porque são assuntos totalmente diferentes desse, né, aí muita gente vai lá por curiosidade, né, e bagunça o algoritmo, por isso que eu não sou de divulgar aqui, mas com certeza você já viu, né, já se deparou com algum vídeo meu e de outro canal e nem sabe, né, porque eu não apareço, né, e nas outras redes sociais também, eu tenho Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, tem outros também aí, outras redes sociais, é só você procurar lá pelo meu nome que você vai ver, tem um canal lá grande, né, tem um canal lá de quase 300 mil seguidores, canal verificado, com aquele selozinho, né, não estou falando isso pra me engrandecer, pra querer aparecer aqui, né, quem conhece o meu trabalho sabe que eu não gosto de me aparecer, né, mas você tem que saber, né, porque como que eu vou te passar algo que eu não tenho, algo que eu não sou, né, como que eu vou te dar uma informação de algo que eu não consegui fazer, né, que eu ouviu alguém falar, mas não fiz, então, por isso que eu tô te falando aí desses resultados, você pode conferir lá, né, que você vai ver o que eu estou falando, se você quiser adquirir, bem baratinho, né, a lista que eu dou em várias dicas pra você crescer, tanto o canal no YouTube, que tem as dicas separadas, que é pras redes sociais, né, são dicas voltadas para vídeo, que foi dessa maneira que eu fiz, né, é lógico que o YouTube é vídeo, né, tem outros formatos também, mas o principal mesmo é vídeos, e nas outras redes sociais, né, algumas, você não precisa trabalhar com vídeo, só que eu fiz com vídeo e pra mim deu certo, né, então o foco lá é vídeo, eu não vou, né, tentar te passar uma coisa que eu não fiz, que eu não sei, né, eu vou te passar o que eu fiz e deu certo, né, por isso que eu tô te explicando dessa maneira, se você gosta de gravar vídeos originais, vídeo seu, não aparecendo, ou aparecendo também, aí vai de cada um, né, se você quiser, só você conferir aí, tá no WhatsApp, chama no WhatsApp lá, que alguém vai estar te respondendo tudo certinho, então, show de bola, e lembrando também, pessoal, lembrando aí que se você gosta de tocar louvores simplificados, louvores fáceis aí, com pouco acorde, nós temos aí o pacote, né, com 10 louvores, louvores, louvores bonitos, né, louvores lindos, com apenas cota córdia, tudo nesse estilo aqui, ó, tudo louvores fáceis, pacote com 10 louvores, bem simplificado, se você também quiser adquirir, vai estar aí no WhatsApp, tudo no WhatsApp aí, chama lá, que alguém te responde, tudo certinho, você não vai receber a folha, você vai receber em digital, direto pelo WhatsApp, sem complicação nenhuma, aí se você quiser imprimir na folha, vai ficar dessa maneira aqui, temos vários materiais lá, tem ritmos, tem escalas e campos harmônicos maiores e menores, desenhos de violão, né, pra você fazer acordes, temos tudo isso, né, só você chamar, né, folhinho também com os desenhos, você montar os acordes, tem tudo isso, né, só você chamar lá, e vão te responder tudo certinho, agora vamos voltar aqui pra aula, pessoal, então, pessoal, olha só, vou te mostrar o ritmo que você vai fazer aqui, esse ritmo vai servir pra você tocar muitas músicas, muitas músicas mesmo, né, e é o que você vai usar pra tocar essa aqui, ó, que é o ritmo de pop lento, né, muito tranquilo, lembrando que nós também temos, né, um pacote com vários, vários ritmos, né, na verdade são seis ritmos, tudo com a setinha pra você acompanhar, tá tudo no WhatsApp aí, então, esse ritmo pop lento, você vai tocar muito simples, você vai tocar assim, ó, baixo, baixo, cima, cima, baixo, e baixo. Você pode fazer com a paleta se você quiser, ou você pode tocar com o dedo, com a mão normal, com a mão que eu estou fazendo aqui, sem paleta nenhuma, né, então, ó, baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 só que você tem que fazer no ritmo, né, ó, repare que a minha mão, a mão do ritmo, ela não para, ela vai ficar sempre assim, ó, só que eu não estou tocando todas as vezes que eu estou fazendo assim, estou em movimento, né, uma comparação, ó, ó, Porque se eu tocar todas as vezes que eu estou em movimento, vai ficar assim, ó, ó, e não é isso que a gente quer, está errado, né, então você vai ficar com a mão o tempo todo assim, porque tem gente que faz só assim, ó, fica com a mão muito duro, como se fosse um robô, só toca, só há movimento quando vai tocar, quando, na verdade, o correto não, mas certo é você ficar em movimento, com a mão tranquilo, né, sem pressa, ó, ó, show de bola, vamos agora para os acordes, se você já gostou da ideia, já gostou da dívida, inscreva-se no canal, para você não perder nada, olha só, o acorde que você vai usar é o sol maior, show de bola, sol maior, dedo 1 aqui na quinta cordinha, na segunda casa, dedo 2 na terceira casa, na sexta cordinha, o dedo 3 vai vir aqui embaixo, ó, na segunda cordinha, na terceira casa, e o dedo 4 também na primeira cordinha, terceira casa, sol maior, ó, o sol maior, você vai tocar todas as cordas, ó, da sexta para baixo, show de bola, o próximo acorde que você vai fazer é um dó com nona, geralmente a gente aprende a fazer o dó normal, sempre, meu, dó maior normal, só que nós vamos fazer o dó com nona, por quê? Para ficar mais fácil, na trocada aqui, ó, se eu estou em sol, para fazer o dó com nona, eu apenas abaixo, o dedo 1, uma cordinha, e o dedo 2, uma cordinha também, aí eu vou tocar com a outra mão, ó, da quinta cordinha para baixo agora, show de bola, como é que ficou, sol maior, aqui é o sol maior, todas elas, desço o dedo, 1, uma corda, desço o dedo 2, uma corda também, o dedo 3, o dedo 4, continuam nas mesmas notas, né, do acorde de sol, então, você vai fazer assim, ó, show de bola, esse risco, com esses dois acordes, você já consegue tocar essa linda canção, e aqui é só você fazer duas vezes esse ritmo, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, você vai fazer duas vezes esse ritmo, para cada acorde aqui com a outra mão, então, eu vou fazer duas vezes no sol, depois eu desço para o dó com nona e faço umas duas vezes, e depois eu volto para o sol, vai ficar apenas repetindo fazendo isso, agora vamos lá para o louvor, e não deixe também de curtir o vídeo, deixar um joinha aí, para nos incentivar, né, a estar gravando mais vídeos como esse, pessoal, o louvor vai ser aquele assim, ó, do Thales Roberto, né, o Deus me ama, como eu falei, é um louvor que marcou a vida de muita gente aí, um lindo louvor, e você consegue tocar com esses dois acordes e esse ritmo, vai ficar assim, ó, 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 Apenas isso, na parte do refrão é a mesma coisa, pessoal, ó, O refrão é o refrão, né, Ó, Apenas isso, ó, Sol maior, ó, Sol maior, Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, Troquei para o dó com nona, Dá com nona eu vou tocar sempre da quinta Para baixo, Sol maior eu toco todas, Dó com nona, Toco da quinta para baixo, Não tem erro, pessoal, Você consegue tocar o louvor inteiro, Usando apenas esses dois acordes com esse ritmo, Não tem erro, não tem segredo, né, Tudo bem tranquilo, Inscreva-se no canal para você não perder nada, Confere lá no WhatsApp, O WhatsApp vai estar em algum lugar do vídeo aí para você chamar lá, Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Até o próximo vídeo, pessoal, Tchau!